Já imaginou realizar uma viagem transcultural para um lugar distante e desconhecido, a fim de vivenciar uma experiência única, diferente de tudo que você experimentou na vida? Esse foi o desafio proposto para um grupo de jovens missionários recém-formados no projeto Sendme, a primeira escola de missões no sul do país. O ponto de partida, a cidade de Curitiba. O destino, o interior da Amazônia. Quando surgiu a oportunidade de vir, eu acho que eu nem pensei muito, eu só aceitei e mesmo sem ter os recursos, o dinheiro para poder vir para a viagem, eu tinha certeza que Deus ia providenciar tudo, se fosse da vontade dele. O projeto Sendme é uma escola para missionários. A finalidade dele é preparar jovens durante um período e depois enviá-los a missões, a fim de que eles, na prática agora, se envolvam tudo aquilo que eles aprenderam para servir comunidades e fundar novas igrejas ou novos grupos. O Paraná foi o primeiro estado no sul do país a receber um projeto como este. A ideia é prestar atendimento às comunidades mais necessitadas e afastadas da civilização. A vontade de usar minha profissão para ajudar uma outra pessoa, fazer o bem para outra pessoa, é contagio, a gente fica empolgado, sabe? Em parceria com o projeto Salva Vidas Amazônia, os missionários embarcaram em uma aventura desconhecida. Foram aproximadamente 4.500 quilômetros percorridos, 40 horas de navegação, banhos improvisados e 11 dias de muito comprometimento e superação. E foi aqui, no coração da Amazônia, neste cenário deslumbrante, mas também desafiador, que um grupo de jovens resolveu participar desta missão que tem por finalidade servir ao próximo. O que nos motiva, na realidade, é que ao mesmo tempo que você está viajando, e você está conhecendo novos lugares, você está servindo, está conhecendo pessoas, e acima de tudo você pode testemunhar do amor de Deus. Além das construções de fossas secas, oficinas de trabalho, atividades evangelísticas, sociais e culturais, os moradores das aldeias receberam visitas missionárias, atendimento médico e odontológico. Isso nunca aconteceu na nossa aldeia, né? E é motivo de alegria nós estar recebendo vocês aqui, nosso meio ajudando. Na ocasião, o grupo aproveitou para conhecer a primeira igreja diventista do sétimo dia, inaugurada há mais de 50 anos na comunidade do Ariri. Durante a visita, os missionários conheceram a dona Wanderlina, membro da pequena igreja desde o seu surgimento. Antes, até quando nós aceitamos a verdade, era difícil a gente ter uma visita de um missionário. Se não fosse do pastor, ninguém tinha visita. E eu me sinto muito feliz quando estão como hoje. Eu chorei por dentro de alegria quando chegaram na minha casa vocês, né? Para vir visitar a gente. A missão é feita com os pés dos que vão, com as mãos dos que enviam e com os joelhos dos que ficam. Envie alguém para a missão. Patrocine um jovem. Para mim, ser um missionário é seguir o exemplo de Cristo. Se relacionar com as pessoas, servir as pessoas. E isso é o que mais vale a pena. E a gente se apega. Eu acho que o mais difícil agora é ir embora.